Boa noite, nós estamos de aniversário, a TV educativa está fazendo 40 anos e se ela conquistou um público cativo, se ela construiu um conceito de seriedade, de responsabilidade, de credibilidade, isso se deve fundamentalmente pela qualidade dos profissionais que trabalham e trabalharam aqui, então nós resolvemos aqui nesse espaço colocar pessoas que fazem parte da nossa história, para que elas conjuguem verbos na primeira pessoa e nós vamos começar com uma moça que esteve aqui em dois momentos diferentes, mas que nos abandonou, ela vai conjugar verbos na primeira pessoa, Tânia Carvalho, que nasceu em Bagé, morou em São Paulo, morou em Portugal, Portugal no Porto ou em Lisboa? Morei no Porto, em Lisboa, no Furadouro, na Ria do Aveiro, pelo País. Perdoei o Portugal, depois Porto Alegre, ela começou trabalhando no Iazige como secretária do diretor do Iazige, só que aí o Iazige abriu uma galeria e ela passou a fazer divulgação da galeria de arte, aí conheceu um galã de cinema, era um grande galã da época, Geraldo Del Rey, que resolveu casar com ela, levantando embora, foi para São Paulo. Em São Paulo, ela foi trabalhar na editora Abril, foi convidada a fazer parte do departamento comercial, não vendeu nada, mas aí ela foi convidada então para a redação e deu tudo certo, ficou na Abril até ir para Portugal, Portugal não sei o que ela fez, ela vai contar aqui depois. Depois, voltou, teve um filho, se separou do Geraldo, veio para Porto Alegre. Estava em Porto Alegre quando, em 72, fez uma viagem à Europa, na volta da viagem, deu uma entrevista para a Célia Ribeiro, quando então a TV Gaúcha, era a Gaúcha ainda, estava preparando um novo programa para o Meio Dia, Jornal do Almoço. E por sugestão da Célia, apresentaram a Tânia e deu tudo certo, nunca mais saiu do ar. Eu não queria te interromper, Ivete, mas já te interrompi, querida. Ivete, Tereza, Brandalize e Matos, primeira pessoa hoje és tu. Ah, para ganhar flores, não. Ah, quem vai te entrevistar hoje sou eu. Tá, Tânia. É verdade! Tá, Tânia. Muito obrigada pelas flores maravilhosas. É verdade, Ivete. Ivete é uma mulher de paixões, agora tu vai ficar bem quieta, porque quem vai te entrevistar sou eu. Tânia, vamos fazer outra coisa. O segundo programa é teu. Não. Este é meu. Não, nós vamos brigar agora. Ih, nós vamos brigar que vai ser horrível. Nós vamos brigar a tapa. Então, se eu respondo uma, tu responde outra? Não. Não, hoje eu não vou responder nada. Tá, isso é traição? Não, não é traição. Isso foi um grande complô de afeto, de amizade, de admiração, de dedicação das pessoas que te amam, dessa TV que também é a tua história e tu também fazes parte dela e quando eu fui convidada era segredo absoluto. Milton Mato sabia, todo mundo sabia. E as pessoas... Tô chorando. Ai, eu dei um papel, eu dei um papel. E as pessoas... Agora, quando eu cheguei, todo mundo... Psssss! Tu és a primeira pessoa, Ivete Brandaliz. Uma mulher de paixões, uma mulher que tem profissões maravilhosas, na maior dignidade, que tem uma família que tu formaste com amor, com paixão, tanto a paixão quanto as tuas profissões que tu seguiste, priorizaste uma que é o jornalismo, além da psicologia. Ivete, para de chorar e me responde. No momento, além do Eduardo, qual é a tua primeira pessoa? Eu quero saber antes, quando é que tu vais conjugar verbos? Você foi todo um complô armado, tem um segundo momento no qual tu falas. Tá? Tá combinado? Não dá, a gente fica devendo isso. Ficamos, eu te devo isso. Eu te devo isso, Ivete. Por isso que eu te trouxe flores para fazer uma homenagem. Eu fiquei muito comovida, quando eu entrei na TV, vi todos os meus amigos, os meus colegas, os companheiros de tanto tempo. Ivete, tu és uma grande primeira pessoa, eu acompanho sempre este programa. Qual é a tua grande paixão no momento, profissional e afetuosa? Bom, eu sou de paixões e tem um detalhe, eu sou paixões. Tu és capricorniana. Isso, eu vou como tu. Eu vou somando paixões, realmente, tu falaste no Eduardo, eu acho que o Eduardo é paixão, mais recente minha. Mas o jornalismo é uma paixão que não termina nunca, continuo sendo jornalista de manhã, de tarde e de noite. Eu diria que eu sou, inclusive, uma cronista apaixonada, embora não esteja escrevendo neste momento. Quantos livros tu escreveste? Não, eu sou muito relapsa. Eu tenho um livro só e 500 crônicas para serem pesquisadas. Eu trabalhei durante 20 anos na Folha da Tarde, fazendo uma crônica diária, mas não reuni. Este livro que eu tenho até é fruto de um trabalho do Antônio Rolfel, que um dia disse, não, eu tenho que fazer esse livro. Juntou algumas crônicas e fez. E eu me devo outros, mas eu sou muito relapsa. Ivete, desde sempre o Rio Grande se reconhece na tua voz, nas tuas intervenções, nas tuas crônicas na Folha da Tarde. E uma vez eu me lembro que uma pessoa completamente sem noção queria saber quem era a Ivete Brandalese que não conhecia. Acho que era a única pessoa na vida que não te conhecia no Rio Grande do Sul. Nem vamos citar o nome do indivíduo para não lhe dar... Enfim, nem existe. Mas essa identidade que tu tens com o estado do Rio Grande do Sul... Pois é, tem uma coisa muito engraçada. Eu acho engraçado quando as pessoas dizem, bah, eu te conheço desde quando eu era pequenininho. A gente fazia pequenininho, e as pessoas são grandes, estão brancas. Mas olha os guris que estão todos de cabelo branco. Pois é, me conhecem desde quando eu era pequenininho, que a professora da escola mandava fazer o tema em cima das minhas crônicas. Exatamente. Esse senhor que não me conhecia, a única pessoa que eu sei, foi meu chefe em um determinado momento porque comprou a emissora onde eu trabalhava. E realmente ele ficou muito surpreso. E quando eu disse, nessa emissora eu tenho uma crônica diária, ele disse, o que é isso? Eu disse, é um comentário diário. Tipo futebol? Eu disse, é bem assim, só que os assuntos variam. Não é só futebol, até pode ser futebol. E aí foi ótimo, porque ele passou a me conhecer um dia, ele disse que já me conhecia. Sim, aí ele nunca mais te esqueceu, certamente, né, Ivete? Essa trajetória, como foi? Depois tu viesse para a TVE, que é uma emissora do Estado do Rio Grande do Sul. Eu sempre tinha uma briga aqui porque ele dizia assim, a TVE é uma emissora do governo do Estado do Rio Grande do Sul. Eu digo, não, é uma emissora do Estado do Rio Grande do Sul. Como é, faz uma diferença trabalhar para uma emissora, não pode chamar de oficial. Uma TV pública, né? Uma TV pública, exatamente, corretamente. Olha, eu acho que a TV pública, ela não deveria ser como é hoje, cada vez que muda governo, muda toda a direção. Porque isso, de repente, pode comprometer, inclusive, a linha da emissora. Nós já vivemos momentos, tu já viveste aqui também, em que, de repente, a linha ficou perigosa. Fui demitida daqui, depois retornei. Pois é, então fica uma coisa perigosa porque é quando é tratada como uma emissora do Estado. Mas agora, nesta direção, eles conseguiram transformar essa TV em uma TV pública. Então, quem nos paga é o contribuinte. Ao contribuinte, nós devemos satisfação. Com o contribuinte, nós temos um compromisso de seriedade, de responsabilidade. Nós já tivemos, inclusive, o prêmio de a melhor estação em credibilidade. E isso é extremamente importante, porque nós estamos aqui para servir este público que nos paga. Para informar, para educar. Porque antes, uma TV educativa era uma TV dirigida por professoras. Nada quanto as professoras que eu amo. Mas era assim, só, era uma coisa didática. Mas depois, quando o Dauti, te lembra? Quando o Dauti entrou, que teve, assim, umas modificações aqui. Então, passou a ser uma emissora jornalística também. Tu pegaste esse período, essa transformação. Tu pegaste o período do Jorge Furtado, do Zé Pedro Goulart. Foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida aqui. Até hoje se comenta o tipo de programação que o Zé Pedro, como diretor de programação, criou e que era dirigido pelo Furtado, com a participação do Peninha, etc. Eles estudavam aqui na TV. A TV era um laboratório, o que eu acho maravilhoso. E o resultado está aí. Furtado com sucesso, Zé Pedro com sucesso, Peninha com sucesso. Nossa, sucesso do mundo. Agora, uma coisa que tu não sabes é que eu estava desempregada. Foi então, quando a Calda Júnior, primeiro faliu a Folha e eu deixei de escrever, então, no jornal. E eu perdi o emprego na rádio porque o meu patrão não sabia quem eu era. E quando soube, achou que eu era muito cara. Aí pediu para eu sair, eu saí. E eu fiz uma entrevista contigo num programa divino que tu tinha chamado Corpo e Alma. Aqui, exatamente, aqui nesse estúdio. Isso com a administração aqui do Fedrizi, diretor de programação crescente, divino, maravilhoso. Cândido Norberto. Não, não, já tinha ido. Porque Norberto foi mãos à obra, mas já tinha ido. Exatamente. E aí, tu me trouxeste aqui e lá pela Santos comentaste, pô, Ivete, podia estar aqui. E em seguida, o Fedrizi me convidou para um debate. Então, eu fazia aqui, três vezes por semana, um debate na TV educativa. E aí, fui ficando, fui ficando. Tu terminaste saindo. O Corpo e Alma, que eu acho que era, de certa forma, este mesmo programa, só que era mais refinado. Era mais cuidado, tinha detalhes de imagens muito boas. Eu me lembro do programa, era uma coisa muito bonita. De certa maneira, essa primeira pessoa foi o que sobrou do Corpo e Alma. Não, diga isso, Ivete Brandalize. Digo! Ivete, como é que tu enfrentas, nós temos muitos anos de vida, o que eu acho isso maravilhoso. Muitos. Muitos, mas muitos mesmo, o que eu adoro. Eu quero ter 70, 80, 90, 100. E como é que tu vens enfrentando a maturidade? Eu tenho horror de chamar de a melhor idade, a terceira idade. Não é terceira coisa nenhuma, é a velhice. É a velhice. Que se diz com a maior dignidade, que eu adoro dizer, não, eu sou uma velha, eu sou uma pessoa de idade. Não me chame de terceira idade, nem de a melhor idade, que não é verdade. Eu odeio, odeio, odeio. E como é que tu enfrentas a velhice que vem chegando? Muito devagar para ti, naturalmente. Pois olha, eu tenho tentado não ficar velha caquética. Sim. Tenho cuidado para ver se mantenho essa força vital que me... Eu me sinto jovem no momento que eu tenho essa força que me impulsiona, que me faz trabalhar. O teu carisma, a tua sedução. Me faz curtir, me faz estar alegre, despertar de manhã feliz porque acordei, né? E dormir com sono, porque fiz um monte de coisa. Então, agora, e velha eu não digo, sabe? Porque eu comecei a dizer que eu estava velha e o Eduardo, meu neto, ficou muito preocupado. Tu vai morrer. Quem é velho morre. E aí eu tenho que dizer que eu não sou tão velha. Para morrer, ainda falta muito. Eu digo, olha aí, velhinho que morre, eu sou só velha. Mas, olha, eu estou tentando não ser uma velha entregue à velhice. Sim. Ou seja, o resto de tempo, uma coisa que... Porque as velhas de antigamente eram bem diferentes de nós, né, Ivete? Uma coisa que eu aprendi com o Rui, que costurei em uma entrevista que ele me deu. Ele disse, o chato da idade, Ivete, que a gente não pode fazer planos para daqui a 20 anos. Realmente, eu não posso fazer planos para daqui a 20 anos. Mas pode, acho que deve. Não, para 20 anos, não. Mas eu posso fazer planos ainda. Eu não sei para quando, mas eu ainda tenho umas coisas que eu me devo. Alguns compromissos comigo ainda que eu tenho que resgatar. Agora, eu não sei se eu vou levar um ano, dois, e pode ser que eu morra no caminho. Não sei. Não sei. Mas eu tenho planos. Não para daqui a 20 anos. Ivete, tu tens tempo que eu acho o maior luxo, o maior luxo do mundo. Uma hora, assim, que eu sonhava em ter tempo para ler, para ir ao matinê, para ir ao cinema à tarde, para ficar com o Eduardo, com o teu neto. Tu tens tempo? Tenho. Hoje, tenho. Eu não sei como é que eu vivi até agora. Não é um luxo, isso? É um luxo. Não sei como é que eu vivi até agora, porque eu faço contas e digo, não, meu relógio não está certo. Eu não tinha 48 horas. Porque eu fazia muita coisa simultaneamente. Hoje, não. Hoje, eu estou assim, eu tenho um compromisso aqui. Primeira pessoa que eu amo fazer. Eu tenho um programa na rádio que chama As Músicas que Fizeram Sua Cabeça. Estou te devendo essa também. Estás me devendo. Estás me devendo duas agora. Que eu adoro fazer também, acho maravilhoso. E tenho meu consultório. Agora, o meu consultório, eu faço os horários. Então, eu deixei na minha vida duas manhãs para o Eduardo. Segundas e sextas, o Eduardo é meu. E quando eu posso, quando ele topa, quando os pais concordam, eu ainda tenho o fim de semana. Mas, normalmente, assim, sagrado do Eduardo. Segundas de manhã e sextas de manhã. Até a hora da escolinha. Isso é maravilhoso. Divino. Tu lês muito, Ivete? Leio. Leio muito. Tu gostas muito de ler, não é? Gosto de ler e tenho um hábito... Se nota. Se nota pela maneira como tu falas, pela maneira como tu escreves. Porque a gente nota uma pessoa que lê e a pessoa que não lê, na maneira de... E nota até no pescoço, porque eu tenho uma mania de ler deitada. E é horrível. Então, o pescoço vai ficando comprometido. Que a gente fica de pescoço. Claro, assim, as rugas da leitura. E o que que tu amas, assim, ler? Que tu pega e diz assim, bom, esse eu vou ler com prazer e esse eu vou ler novamente. Aí tem muita coisa que eu vou ler novamente. Tem muita coisa, assim, que fica... Eu também, já estou lendo, já comecei. É, não, eu não comecei ainda. Aliás, eu comecei com alguma coisa. Capitães e Areia, que eu me lembro que era um livro que eu lia, muito buria, e eu me lembro que eu economizava. Eu não queria terminar um livro que era muito bom. Esses dias eu reli, ele aguenta. Claro que eu não precisei economizar, mas ele aguenta. O Quarteto de Alexandria, que está aqui me esperando. Eu também estou com ele. O Tatata me dizia, é muito chato esse... Não vale, mas eu estou ali me esperando o Quarteto de Alexandria. Está me esperando, também. Exatamente. Agora, eu realmente, eu leio muito assim, eu leio. Sabe, de repente, cai na minha mão, eu leio. Os nossos autores aqui, eu leio quase todos. Tem que ser, né, Ivete? Sempre que posso jogar na frente, até. Eu também gosto. E não mais assim, eu descubro o livro, sabe? Eu sou surpreendida por livro. Eu sou surpreendida por livro.